O roubo ocorreu em abril passado. Um circuito de segurança registrou a movimentação dos suspeitos próximo à residência, escolhida aleatoriamente. Segundo a polícia, dois homens ficaram do lado de fora dando suporte e o terceiro entrou na casa com uma faca. Ele saca essa faca antes de adentrar e começa a gritar, a ameaçar esse idoso no interior da residência. O que chamou a atenção do vizinho, que vem naquela gritaria toda, subiu no buno para observar o que estava acontecendo e até evitou que acontecesse uma situação mais grave devido a essa intervenção que foi praticada por esse vizinho. Já fora da residência, com o celular da vítima em mãos, os suspeitos praticaram mais um crime. Por meio do aplicativo bancário, conseguiram fazer uma transferência, subtraindo R$ 530 da conta do idoso. Isso foi possível porque ele mantinha anotadas no celular as senhas do aplicativo e do cartão. Dois dos três suspeitos do crime são moradores em situação de rua. Todos já possuíam passagens criminais. Os três têm antecedentes principalmente para o consumo, posse de drogas para consumo pessoal. Dois foram presos. O terceiro está foragido. O principal executor do crime está em situação de rua e foragido do sistema prisional no semiaberto e agora também comandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário.